A frase que eu falei foi, o Flamengo já começou esse jogo classificado, então pra mim eu já tinha tirado o Pedro no intervalo já tinha tirado o Michael no intervalo, porque pra mim são jogadores que entram com frequência nos jogos mais importantes, então eu já poderia dar uma rodagem pra esses caras, pedir o Vitor Gabriel no intervalo, então eu acho que fazendo o gol antes, não é por causa de resultado contra o ABC, mas ia liberar, tipo assim, vambora, já veio aqui, já significou de trazer os principais pra entrar em campo contra o ABC como titular, já pode mexer tudo, não precisava esperar 20 do segundo tempo pra isso acontecer, foi só nesse ponto, mas assim concordo plenamente com você o Flamengo já começou o jogo classificado mesmo de 6, se fosse 4 a 0 muita gente pegou respeito citando o Santos e o Juazeirense mas até falei com o Cleito, falei o Juazeirense tá um nível acima do ABC de Natal mas isso não precisava ter sido feito, cara, dessa forma só tese, só tese depende é por conta dessa desse histórico, né do Renato, o Renato que gostaria de perder o histórico, né falamos no primeiro no primeiro, no pré-jogo eram 6 vitórias consecutivas, são 7 então de repente, o Renato passou a missão seguinte, eu quero a vitória não importa como eu quero a vitória, pode ser mas mas a nível de resultado assim, eu entendi foi o que eu falei com você lá no pré-jogo eu entendi, ele quis ganhar o elenco ó o menino no banco, o menino vai ligar botei o Rodinei pra botar todos ali na verdade só tem a única exceção de jogador experiente é o Renê, que tá machucado e teoricamente, se ele quisesse utilizar o Pires da Mora, são os últimos jogadores que sobram, né todos são meninos terceiro time, todos são meninos mas eu eu discordo deles com relação ao Rodinei eu acho que o primeiro tempo foi suficiente eu acho que e é o pensamento de vencer já era, aí o Lázaro, galera, a galera tá falando assim o Lázaro só teve 15 minutos 20, ainda assim, galera eu esperava mais o Lázaro já teve oportunidade lá no Campeonato Carioca tava fora de posição jogou jogos quase praticamente inteiros e não conseguiu render contra times até de divisão parecida com o ABC lembrar que o ABC por mais que o ABC seja da Série D o ABC ainda é o líder da Série D pelo menos do grupo lá da Série D e aí jogou no Campeonato Carioca a gente também tem que sempre ponderar que você tá jogando entre reservas talvez se você mete um Lázaro pra jogar no lugar do Arrasca com o time titular pode ser que ele renda mais pode ser pode ser mas assim, galera eu não tô falando de jogo não, tá, galera eu achei que o Lázaro entrou até tentou deu uma bola ali que ele enfiou e tal eu tô falando é de vontade de chegar assim porra, mano eu tenho que sair daqui percebido todos os meninos vou falar pra você o único menino que eu reparei mais foi o Noga que entrou ali aí brigou com o zagueiro teve uma bola recuada foi o jogador que eu mais notei foi o Noga porra, o Ramon totalmente discreto num jogo mesmo ah, eu tenho um rapaz aqui que disse assim o Michael matou o Ramon então o Michael mata o Felipe Luiz há muito tempo e volta e meia a gente fala aqui que o Felipe Luiz é destaque do jogo porra, meu irmão meu foda-se atropela o Michael quem tá precisando sou eu, irmão é isso que falta quem tá precisando sou eu ah, o Michael tá ocupando espaço foda-se atropela ele o espaço é seu é isso que você tem que fazer eu tenho que aparecer eu tenho que aparecer porque assim pro treinador você só vai aparecer assim você foi lá o Ramon sabe o que o Ramon de repente pensou ao final desse jogo ele pensou assim putz, mano fechei ali fechei não, não de repente na cabeça dele ele fechou ali eu fechei o setor fiz um jogo defensivamente não dei muito espaço até deu alguns, né mas tá bom não dei espaço fiz um jogo ali não comprometi em nada não comprometi em nada mas não comprometer não é o suficiente pra um cara que tá no terceiro lugar na posição você tem como titular um puta de um jogador que é o Felipe Luiz pra mim o melhor lateral esquerdo atuando no futebol brasileiro e você tem o René na sua frente protocolar o protocolar do Ramon e o protocolar do René sabe quem é que fica com a segunda vaga? o René pra você passar o René você tem que ser diferente uma mulher gata só fica com o cara bonito e com dinheiro você é feio sai com ela você vai fazer a mesma coisa que eles você tem que fazer mais cacete você tem que fazer mais tem que fazer um 69 tem que porra fazer um batistaca tá entendendo o que eu tô falando? se você for protocolar você vai perder com o cara bonito e com dinheiro, mano então assim Ramon eu esperava muito mais do Ramon o Lázaro a gente pondera jogou ali e tal que não sei o que jogou menos tempo mas mano meninos da base tem que aparecer tenta eu quero aqui chegar aqui e falar assim puta que pariu o Lázaro finaliza mal pra caramba ele tentou tentou e tá mal mas eu percebi o Lázaro hoje eu não percebi nenhum menino só consegui perceber um Noga ali que tava encarando um atacante lá do ABC ponto é só isso que eu peço entendeu? e eu concordo contigo Bigode sabe por quê? poucas vezes a gente vai ver um jovem ter uma oportunidade um garoto ter uma oportunidade e a gente sempre fala que não porra dá oportunidade dá oportunidade dá oportunidade aí quando o cara tem a oportunidade que o treinador quando ele tá lá ele vai tá no banco de novo porque o René não vai se recuperar pro próximo jogo contra o Inter sabe o que o Renato Gaúcho vai pensar depois de ver um jogo desse talvez? será que eu tiro o Felipe Luiz? ou deixa ele jogar até o fim? o Felipe Luiz tava saindo pro René toda hora toda hora até mesmo pra poupar o Felipe Luiz ele vai parar pra pensar ele vai fazer assim deixa o Ramon deixa o Felipe Luiz ou posso botar o Ramon? porra mas o último jogo não me mostrou muito ele teve aqui alguma coisinha não foi aquilo tudo que eu esperava que todo mundo fala é um garoto e um outro ponto Rodrigo um outro ponto sai a notícia que o Ramon pode tá sendo negociado com o clube de Portugal por 40 o Flamengo quer 40 milhões de reais pode ter sido o último jogo desse moleque com a camisa do Flamengo no profissional pode? pode tudo vai depender dos próximos dias se vai rolar ou não a negociação se ela vai andar então assim eu acho que não só o Ramon mas os garotos que por exemplo o Mateuzinho o Mateuzinho não tinha obrigação nenhuma de fazer um bom jogo mas fez um bom jogo é um jogador que não precisa comprovar nada ele já é uma realidade e mais uma vez ele mostrou o João Gomes ele não precisa mostrar nada sabe o que o João Gomes me passou hoje? ele tá pronto é pra caralho pra jogar nesse time muito pronto ele não tá nem pronto ele já passou do ponto esse garoto tem que ter mais oportunidades na mão do Renato Gaúcho ele é especial é um jogador diferente é um jogador que a gente já tem que começar a enxergar com outros olhos sabe por quê? daqui a pouco vai vir um time lá de fora vai levar ele e tu vai ficar só com o dinheiro na mão mas às vezes o dinheiro não é tudo às vezes o retorno técnico é mais importante do que o dinheiro na mão então assim jogadores que não precisavam fazer isso né Bigode fizeram e quem tinha que mostrar quem tinha que comer o último prato de comida jogou a porra do prato fora porque falou que não comia quem tinha que foi preparada pro jogo de hoje Música